Olá, meu nome é Wilson Mesquita de Almeida. Fiz graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Sociologia pela USP. Atualmente eu sou professor na Universidade Federal do ABC, no Bacharelado de Políticas Públicas e no Bacharelado de Ciências e Humanidades. Durante o mestrado eu pesquisei o estudante de baixa renda na USP. O foco da análise foi verificar o uso efetivo pelo estudante de baixa renda do ambiente universitário USPiano. Essa pesquisa tornou-se referência no campus de estudos de inclusão no ensino superior brasileiro, porque eu problematizei a dinâmica da permanência desse tipo de estudante, ou seja, as dificuldades simbólicas e materiais pelas quais o estudante passa. Geralmente o estudante oriundo da escola pública, o primeiro da família a ingressar, pais que não fizeram universidade. Então eu procurei justamente de forma minuciosa verificar a trajetória de acesso e permanência principalmente desse estudante. No doutorado, o meu objeto de pesquisa foi o Programa Universitário para Todos, o ProUni. O ProUni é um programa que visa dar bolsa de estudos para estudantes de baixa renda nas universidades particulares. Para fazer essa pesquisa eu articulei quatro eixos de análise. Estudei a família, o trabalho, a trajetória de ingresso e a vida universitária desses bolsistas. Foi importante também nesse percurso de pesquisa estudar o que eu denomino ensino superior privado lucrativo, que é a forma dominante da graduação brasileira. No Brasil a maioria das matrículas estão na rede privada de ensino. Esse ensino se constituiu a partir dos anos 70 com as faculdades isoladas e hoje ele é predominantemente gerido por fundos de investimento que detêm os maiores grupos educacionais no Brasil. Fazer isso foi importante na minha trajetória de pesquisa porque me deu uma dimensão mais apurada dos limites e avanços do ensino superior brasileiro. Com essa experiência acumulada nos estudos de acesso e permanência de estudantes de baixa renda na universidade pública, atualmente eu estou coordenando um projeto financiado pela FAPESP que vai procurar fazer uma análise comparativa do contexto brasileiro, contexto de língua inglesa e contexto francês sobre acesso e permanência de estudantes de baixa renda e também políticas de inclusão voltadas para esses estudantes. Legenda Adriana Zanotto